Ó, pra vocês fazerem essa conaia aqui, vocês precisam de duas folhas. Primeiro você pega uma folha aqui, ó. Qualquer folha aqui que você tiver, eu vou pegar essa daqui maior. Daí você dobra ela. Você dobra. Daí você abre de novo. Daí você rasga. Se você não tiver alguma tesoura, você rasga. Mas aí, como eu tenho tesoura, eu vou cortar aqui. Tomem cuidado com a tesoura, só usa sem ponta, que nem a minha. Ou vocês ajudam com o apoio de um pai, da mãe, do vô, do tio e da avó. Agora você pega essa, essa parte aqui da folha, porque é mais maior, pra mim. Desse jeito, eu acho. Desse jeito, vai lá. Pra dobrar certinho, pra irmão sair. Desse jeito. Nossa, eu falei isso aí, me lembrou do Sai lá, do Naruto. Falando em Naruto, a gente tá fazendo coisa do Naruto. Desse jeito, dobra. Do outro canto, parecendo, tipo, tá parecendo uma casa ou um avião de papel. Aparecendo. Daí você esdobra aqui, ó. Dobra desse jeito aqui, ó. Você esdobra aqui. Passa bem. Ó Cleiton, para. Desse jeito. Aperta bem aqui, ó. Vai lá, passa. Aperta bem. Cleiton, o que você tá fazendo? Aqui, ó. Daí você, eu acho que vira desse jeito aqui, ó. Tava assim, agora. Vocês viram desse jeito. Vocês fazem o mesmo processo, só que não. Vamos dobrar umas quatro vezes. Dobra. Ó, vocês dobram umas três vezes. Quando eu tiver assim, ó. Descendo, tipo, sei lá, um... Negócio aqui de vantanão. Ou sei lá, uma máscara. Pode ser ouvido com a caixa. Pode fazer uma paródia. Ih, mãe. Desceu. Desceu. Dobra. Aqui, ó. Eu acho que é assim. Dobra. Daí você faz o mesmo processo com a outra, tá? Eu vou cortar para não ficar longo o vídeo. Beleza, gente. Já fiz aqui. Daí vocês... Abre e faz isso daqui, ó. Faz isso daqui. Daí vocês... Faz isso bem aqui, ó. E corta. Aqui na ponta. Se vocês... Se o do seis tiver. Não deixa pontudo, não, tá, gente? Deixa quadradinho para não... Para, tipo, se cair no olho, assim, não curar o olho, tá? Daí... Agora vocês pegam a outra folha aqui, ó. Deixar essa de lado. Vocês cortam... Aqui, ó. Aqui é o tosse da conaia. Né, mãe? É. Para ficar desse jeito a conaia aqui, ó. Dá para girar também. Ele caiu. Pega lá. Agora vocês pegam aqui, ó. E faz uma enroladinha. Eu acho que serve para fazer uma espada também. Eu acho. Não sei se dá. Muito grande. O de vocês... Ele fez corta. Ó. Caiu de novo. Mano, não está indo. Daí vocês cortam a ponta, tipo, que, tipo, ativar muito grande. Daí, eu vou tirar daqui e fazer isso daqui, ó. Cortar desse jeito. Desse jeito também. Ó, a conaia é muito fácil de fazer. Não é muito difícil, não. E agora eu vou dar um gato. Aqui, ó. Enfia. Enfia. Como se a gente estivesse enfiando um pote de ração para o gato. Enfia aqui. Daí, você pega uma fita. Vou lá pegar. Gente, está muito grande aqui. Eu vou cortar mais um pouco. Depois, eu jogo no lixo. Cuidado com a mão. Não, quase se cortei. Caindo tudo no chão, velho. Agora, vocês colam. Se não tiver cola, usa fita. Mas, se não tiver fita, usa cola. Vai ser trabalho. Tem que fazer de novo. Eu falei que não ia dar trabalho, mas dá, hein. Ficar fazendo conaia duas vezes. Ó, eu não estou fazendo, tipo, do jeito certo, certo? E por que eu não estou fazendo do jeito certo, certo? Porque do jeito original é muito difícil para mim. Esse daqui é o jeito mais fácil. Daí, vocês vão colocando aí. Aqui na ponta aí, que está saindo. Nessa parte aqui, ó. Agora, pessoal, vocês precisam da bolinha. Daí, vocês pegam de novo o papel, corta, 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 corta. E corta. Ah, isso foi isso de uma coisa. Colocar ali, ó. Aqui na ponta. Agora, tipo, vocês enrola assim, ó. Para mim, é dobrando, ó. Vai assim. E daí, vocês, tipo... Quando está muito grande, a gente vai cortar. Porque aqui, ó. A gente já gira o conaia. Que é tipo assim. E vai girando o miacunai. Cunai, cunai. Dei, vocês... Pega aqui, ó. Assim. Dei, vocês pegam uma fita aqui para... Passar o dedinho. Já peguei a fita. Dei, vocês... Faz assim e coloca a fita aqui, ó. Parei de gravar um pouco. Mas é uma bolinha. Daí, vocês colocam nessa parte aqui do cabinho, ó. Coloca desse jeito. E pega mais fita. Pegaram a fita? Ó, se tiver muito grande aqui. Daí, vocês passam aqui, ó. Passo por aqui, eu acho. E aí, 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 eu acho. Corta essa parte aqui do buraco. Corta essa parte aqui do buraco. Eu não vou falar muito porque eu tô pensando. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já consegui aqui fazer um troço e já tá pronta a conai. Aí você faz na tua casa. Aqui tá as duas conais. E agora, tchau!